Estamos de volta agora, a gente vai conversar sobre raciocínio lógico. Sabia que você pode desenvolver o seu raciocínio lógico? Quer saber como? E o futuro Senac. Você já pensou em desenvolver o seu raciocínio lógico? Aliás, você sabe o que é isso? Saúde mental. Não sei, mas não lembro. E o raciocínio lógico é algo que você já nasce com ou tem que desenvolver? Tem que desenvolver. Acho que tem que desenvolver. Você sabe como a gente pode desenvolver o raciocínio lógico? Não. Não. E olha que bacana, o Senac vai te ajudar a desenvolver o seu raciocínio lógico. E a Fátima vai explicar para a gente como é esse curso. Esse é um curso desenvolvido com exercícios, que tem por objetivo trabalhar a questão de você pensar estrategicamente para evitar ensaio e erro, você trabalhar a questão de ter já várias saídas para a resolução de um problema antes de executá-lo e evitar que você vá lá e faça tudo para depois ver que se deu certo ou não. Trabalhar a questão de identificar, analisar e de resolver os problemas da vida. Fátima, tem alguma restrição para quem pode participar do curso? Não, qualquer pessoa pode participar, não é? Inclusive o programa todo foi desenvolvido desde para crianças até adultos, até idosos. Esse programa parte da premissa de que qualquer pessoa pode desenvolver o seu raciocínio lógico. Está esperando o quê? Faça então a sua inscrição para o curso de raciocínio lógico aqui no Senac. É só você acessar o sp.senac.br barra sjcampus ou ligar para o 2134-9000. Multiplique as suas chances, faça o Senac. Viu que legal? Vamos desenvolver o nosso raciocínio no Senac. Quer saber mais sobre esse curso? É só você acessar o sp.senac.br barra sjcampus E lá em Guará tem vários cursos legais também que você pode conferir no site sp.senac.br barra guaratinguetá Agora tem a minha conversa com o Raoni Carneiro. Ele vai falar para a gente como que é essa vida de ator, essa loucura e também saber que o cara era do interior, é caipira que nem nós, é isso mesmo, Drops. Quando o cara de Itapetininga percebeu que a Capitar era o lugar dele, não o interior? Pois é, cara. Eu acho que quando começou a se maçar, meio que coçar, eu falei cara, tem que sair daqui de alguma maneira. Eu comecei a fazer teatro em Itapetininga, num grupo de teatro amandona que tinha lá. E aí eu decidi que eu queria não ficar só ali com aquilo, entendeu? Se fosse só uma paixão amadora mesmo, como no sentido literal da palavra eu acho que eu ficaria, se eu fosse seguir qualquer outra profissão mais comum ou tradicional mas o mercado de trabalho era e nada me impedia de ficar lá. Eu era um moleque, eu tinha 15 anos de idade. Falei, cara, tudo bem, eu sou novo. Eu abri mão de fazer um intercâmbio fora do país eu falei, não, cara, é isso que eu quero pra minha vida, então eu vou embora. O que que tem em você de caipira que você percebe? Tudo. Tudo? Tudo. Tudo meu é de caipira, mesmo assim. E todos os meus personagens são caipiras. O último personagem que eu fiz em Aquele Beijo era um cara carioca, da Gema era da periferia do Rio de Janeiro e eu falei, esse cara, ele é caipira. Na essência, ele é caipira, mas... Então ele tinha todo um jeito carioca, todo um jeito de se vestir, não sei o que lá, mas a essência dele era caipira. Então, isso não tem como largar. Não tem como perder isso daí, de jeito nenhum. É verdade, né? É verdade. Tá gravando, Gabriela, né? Tá com a peça. E a banda também tá rolando ou não? Tamo rolando, mas a gente começou a priorizar mais eventos corporativos do que shows de estrada, porque senão... Não dá, né, cara? Senão não dá conta. Tem família. Tem família. Tem que cuidar da mulher e da filha. Pelo menos. Pelo menos ver. É. Mas é puxado pra vocês, né, cara? É puxado, cara. Mas é bom porque tá dando certo também, né? Então, cara, é uma coisa que eu sempre falo. Isso que é o seguinte, quando eu saí da minha casa com 15 anos, eu queria viver isso, cara. Entendeu? Que bom. E a chance de não dar certo era muito grande. É verdade. E deu certo. Então, cara, agora que eu vou reclamar, eu posso, cara. Então, assim, semana passada ou retrasada, eu gravei até 4 horas da manhã de uma sexta-feira, eu peguei um avião A7, fui pra Fortaleza, fiz duas sessões dessa peça, que não é simples. É. E aí, eu fiz duas sessões da peça. No outro dia seguinte, eu tinha um evento da Globo, que era pro Criança e Esperança, às 7 da manhã, peça à noite, peguei um avião, voltei pra ir pra gravar. Eu já não vi a minha filha, já uma semana, eu falei, mas, gente, eu não posso reclamar, cara. Minha vida é essa, eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço. Então, vambora. Enquanto eu tiver saúde, tiver pique pra isso, vambora, velho. E olha que legal, você pode conferir hoje à noite o Raoni Carneiro e também o Anderson Miller, lá no Teatro Colinas, com a peça Maratona de Nova York. Hoje, sábado, começa às 9 da noite e amanhã, às 7. Então, você pode ter esse programa tão legal. Daqui a pouquinho, eu vou te contar como você pode ganhar um par de ingressos pra ir na faixa pelo República. Então, fica aí, não sai daí não, porque agora tem um recado da Nino. Ufa! Vida de radialista não é fácil. Assim como a vida de jogador de futebol, que precisa ter muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Por isso, se você quer ter mais pique, mais ânimo pra enfrentar o seu dia a dia no trabalho, tome Gerovital. O Gerovital é um polivitamínico e polimineral com ginseng que deixa a gente muito mais preparado pra enfrentar o nosso dia a dia. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado à vida fora dos campos. Pai, pai, pai! Vamos, pai, vamos! Marcos! Marcos! Você tem que buscar o bolo, não me impede. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compra, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital. Viva o seu dia! Gerovital. O revitalizante físico e mental dos verdadeiros campeões. Tome Gerovital e viva o seu dia!